oi pessoal estou de volta para mais um vídeo de análise opinião sobre o volta ao mundo bambas né agora é o feminino né foi esse tempo aí sem vídeo porque eu não tava bem tava de cama né minha voz ainda não tá muito boa né não sei se dá para vocês perceberem mas já dá para vocês entenderem pelo menos tá bom então vamos lá e começou aí o jogo de angola né cachinho já começou com a bola de cabeça né a gata tá ali fazendo movimentação de chão angola no início é sempre assim mais trabalhado né a gata ali ó fez o gancho mas eu acho que não chegou não hein assim tomei a lua foi lá voltou a benção ela deu um bote ali na benção avum mais cachinho tá ligada esquivou ali a tempo melô de frente balançou o jogo tá bem de angola mesmo fez uma passagem mas meio longe né de novo gancho né só aqui de novo não for o bloqueio eu acho que não é válido né finta ali de meia lua a gata tá um pouco mais devagar mas tranquila né na angola já cachinho tá um pouco mais acelerada pode ser uma questão de estilo diferente né mas as duas estão bem dentro da característica da angola né aí a gata fez a uma mundinha zinha ali ó começou agora subir o jogo né perna para lá opa dividiu o martelo e banda muito bem ali ó não caiu não sei se vai valer ponto para as duas né mas dividiu bem ali né então ali que ia dar um golpe meia lua a tesoura a tesoura não chegou né não deu distância martelo lá tinha tesoura a outra deu um passo para trás né a gata deu gancho o gancho não chegava o martelo ali ainda tá pegou no ombro não sei se vai valer ponto né balança joga né caixinha dá dá mais golpes né opa olha e passou ventando essa aí ó esquivou no último instante esse pisão aí tentou depois ainda segurar com o braço mas não dava mais tempo né ó o martelo ali né mas ela bloqueou rapaz o jogo tá bom aqui ó essas minhas tá muito lisa viu tá muito lisa parabéns para o jogo opa a vingativa ali a gata conseguiu bloquear vingativa dela ó bloqueou o gancho de novo não chegou lá esquivou e termina o jogo de angola agora o jogo de una né vamos ver essas meninas jogando em uma opa as minhas estão voando hein a cada vmbq passa as meninas estão cada vez né dando mais show olha isso o macaco mola rapaz menina tá boa demais melô quebrando o macaco ou invertido do outro lado a gata fazendo invertido olha a sequência de macaco da caixinha alça em mão muito bem os golpes bem esticado tá com uma característica de de una né a o de coluna né ou para frente algumas pessoas chamam assim outro a o para frente mais uma o sem mão os golpes ali meia lua a o muito bem as meninas estão bem viu gostei do jogo de angola do jogo de una vamos agora para o jogo todo mundo gosta né roupa já começou na cabeçada ali ó no são bento de bimbo desequilibrou mas não caiu né não sei se vai valer pontuação deve valer porque encaixou né jogo de perna essa banda aí pegou ao contrário ali mas caiu bonito em desequilibrou ali então acredito que foi válido sim lá os golpes de perna perna para lá perna para cá flutou esse aí tá bem somente de bimbo mesmo então sabendo caracterizar bem o jogo viu até agora foi né os jogos mais caracterizados no futuro dela olha só mão pé não tá só mão tá pé e mão misturado né e ainda tão jogando muito hein tô gostando de ver ó queixada meia lua olha a gata parece tá um pouquinho mais cansada agora mas ela ainda tá com a defesa boa vingativa não foi lá ela conseguiu bloquear de novo vingativa segunda vingativa que ela bloqueia já mas ela já tá cansada visivelmente tá vendo foi dar um golpe de mão mas não não deu distância caixinha aproveitou e a chapa chapa entrou entrou claramente ela já tá cansada ali um passa-pé desequilibrou ela né mas ela não desiste não tá ali ó tá cansada mas tá ainda dentro do jogo e aí termina bom pessoal só tenho parabenizar as duas né por esse jogão que elas fizeram né todos os jogos que que eu vi ele foram dentro da característica né do que o toque pede né é uma coisa que às vezes se pede dentro do campeonato fica tão preocupado de um acertar o outro né esquece das regras né que acha que tá na roda de capoeira e tal aquele negócio do capoeira já não tem ainda muito aquele controle da emoção dentro da roda né que isso é uma coisa que o capoeira vem trabalhando né ele vem lidando na verdade né vem lidando com isso desde quando é iniciante mas muitos não conseguem ainda é dominar isso né então fizeram um ótimo jogo né muito bem muito bem dividido e na minha opinião foi né o jogo que mais conseguiu separar as características até agora se bem que eu já só analisei dois jogos né vamos vermos aí como é que vai ser os próximos tá bom então pessoal é isso aí que vocês acharam desses jogos é achado também assim como eu né que foi um jogo muito bem caracterizado para cada toque ou vocês acharam que não deixei nos comentários vídeo de hoje ficando por aqui e até a próxima E aí precisos hepų e carinha de batom que éiam vocês não deixaram ver? acho que isso foi um jogo de as Survival e não lega uma Cavalão